Música Hoje no PSDTV, Governo não respeita a autonomia do Ministério Público, Governo não reage à degradação da saúde e ainda a lei do financiamento dos partidos. Bem-vindo ao PSDTV. É já este sábado que os militantes do PSD escolhem o seu próximo presidente. A eleição direta acontece a partir das 14h, as urnas encerram às 20h. Pode consultar o seu local de voto no Povo Livre ou junto da sua secção. O Governo fragilizou a Procuradora-Geral da República ao anunciar a sua não-recondução. O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, exigiu explicações ao Primeiro-Ministro sobre as declarações da Ministra da Justiça. Quero lhe dizer que o PSD não aceita que este tema seja colocado, em primeiro lugar, com esta leveindade, escondendo-se atrás de um argumento jurídico que não existe. Depois, a 10 meses da questão, quando ela deve ser colocada. Sr. Primeiro-Ministro, há um antes e um depois da Dra. Joana Marques Vidal na Procuradoria-Geral da República. Há casos mediáticos. É a primeira vez que a Justiça demonstrou que não é diferente com os fortes e com os fracos, com os grandes e com os pequenos. Há decisões para serem tomadas por um Ministério Público de extrema relevância para o país. E o que os senhores fizeram foi colocar em causa a autonomia da Dra. Joana Marques Vidal, condicionando o trabalho do Ministério Público. E nós não aceitamos. O Sr. Primeiro-Ministro desconhece, portanto, o acordo de revisão constitucional que assinámos em 97, os dois partidos. Acordam ainda na definição dos mandatos dos altos cargos de juízo de Tribunal Constitucional, 9 anos não renováveis, Procurador-Geral da República, 6 anos sem limitação de renovações. Ainda no debate quinzenal, Hugo Soares confrontou o Primeiro-Ministro com a degradação dos serviços públicos perante as notícias do caos no Serviço Nacional de Saúde. Os serviços públicos estão a desagradar-se todos os dias. Degradam-se todos os dias os serviços públicos. São escolas que não ligam o aquecimento porque não têm dinheiro para pagar contas. É o contrato de confiança com as universidades que não está a ser cumprido. São escolas profissionais sem dinheiro, com os alunos a adiantar dinheiro dos próprios bolso para pagar alimentação e transportes. É na saúde o caos completo. Eu queria perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro se acha razoável que no ano de 2018 o Governo das Esquerdas, o Governo de Portugal e o país possa saber que há centros de saúde no país que não receberam este mês os medicamentos e outros artigos de tratamento de primeira necessidade, que não conseguem fazer o acompanhamento domiciliário dos seus doentes porque a frota automóvel do Estado não tem seguro, porque o Estado não pagou os seguros dos automóveis que deviam fazer a distribuição dos medicamentos. O Parlamento deve esclarecer as propostas aprovadas para a lei do financiamento dos partidos, considera Pedro Passos Coelho. Em Viseu, o Presidente do PSD instou o Parlamento a retomar aquela discussão com clareza. Eu penso que é importante agora que o Parlamento não desperdiça a oportunidade, de certo modo, desplicitar quais eram as intenções que existiam com a aprovação desta lei, o que é que ela visa resolver e, já agora, que beneficie de um debate mais alargado que, se percebe, é necessário para que não haja dúvidas sobre o que é que se pretende com a lei. Pedro Passos Coelho esteve em Viseu para a inauguração da sede distrital. O líder do partido esteve ainda em Coimbra, onde participou no Almoço Solidário de Reis na Casa dos Pobres. O secretário-geral do partido, José Matos Rosa, esteve no Distrito de Leiria para o Almoço de Reis do PSD de Pombal. Os militantes de Pombal souberam sempre guardar aquilo que são os nossos princípios, os nossos valores, os nossos ideais, mas sempre reinventá-los e sempre adaptá-los aos tempos que hoje correm. Mas quero-vos dizer que valeu a pena, valeu a pena por estes militantes e por estes autarcas. No Povo Livre desta semana, Pedro Passos Coelho sobre o financiamento dos partidos, em Viseu, a apresentação do livro Portugal Não Pode Esperar e o Futuro da Alta Europa. Por hoje é tudo. Não deixe de participar nas eleições diretas para escolher o nosso próximo presidente. Até para a semana. Não vou votar terceiro porque eu já desisti. O Sr. Primeiro-Ministro não responde. Tenha-se hábito de fugir, de andar à volta com as palavras. O Sr. Primeiro-Ministro não respeita o Parlamento e não respeita, que é pior, os acordos firmados porque a palavra dada nos acordos escritos, para si, não vale nada. Não vale nada. É assim nos códigos de conduta e é assim nos pactos de regime que deputados seus assinaram em nome do Partido Socialista e o Partido Socialista. E aí O Sr. Primeiro-Ministro não respeita o Partido Socialista e o Partido Socialista e o Partido Socialista e o Partido Socialista e o Partido Socialista.